oi no vídeo de hoje vou responder mais algumas perguntas sobre maternidade no último dia das mães eu coloquei um vídeo aqui pensando especialmente na data que pergunta se você quer uma parte 2 percebi muitas perguntas que não entraram naquele vídeo se disseram que sim então cá estamos eu selecionei algumas mas eu acho até que começar pela polêmica não tem várias eu não selecionei ordem não tá gente vamos começar no você já tinha jeito com criança ou surgiu após a bia nascer deixa essa pergunta engraçada porque eu era aquela pessoa que eu pegava um neném e eles choravam sabe assim na minha mão zero jeito com criança absolutamente eu não sabia como conversar com criança eu não sabia como interagir não sabia nada tipo assim não convivia tanto também mas quando por acaso aparecia uma criança que eu tinha que conviver com ela ficava meio eu falo oi tudo bem ou eu falo oi tudo bem assim até minha irmã sempre teve mó jeitão sempre amor não sei que eu ficava tipo e agora é muito fácil né principalmente são crianças é até mais ou menos a idade da bia que eu já passei por essas fases todas então eu sei mais ou menos o que que a criança gosta em cada época claro que cada criança tem a sua particularidade fica natural e parece que assim eu sempre tenho alguma coisa para perguntar para criança sabe alguma coisa que eu sei que ela vai se interessar até na fase da bia outro dia interagir com uma criança de seis anos foi um foi terrível a gente tem que esperar o nosso momento ele vai chegar oi lu sua consciência pesa de de ter tanto pra fazer e não passar o tempo que você gostaria com a bia depende é a minha tendência é essa pergunta com não mas de vez em quando vem uma culpinha assim a gente é muito condicionado né a ter esse papel único eu acho de mãe como o certo porque tem as mães que se dedica a 100% aos filhos tem as mães que tem outros interesses tem as mães que precisam trabalhar e a gente acha que só um deles é certo né então de vez em quando rola uma culpinha uma coisa tipo assim nossa talvez eu não devesse ter aceitado isso mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar a cada a cada oportunidade que aparece assim desde que ela nasceu eu passei a ser muito mais seletiva com as coisas muito mais eu sempre penso vale a pena eu perder dois dias da minha rotina para fazer essa coisa que eu tenho que viajar para não sei aonde se vale tudo bem mas eu sempre penso nisso sabe e também por exemplo até agora que a gente está gravando esse vídeo eu bloqueei a minha agenda nessa semana porque eu vou viajar daqui alguns dias eu vou ficar muito tempo fora então nas vésperas da viagem eu bloqueio a agenda para eu não ter outra viagem que comprometa e essa semana eu perdi um trabalho muito legal por conta disso mas foi uma escolha eu não queria viajar essa semana porque eu ia ficar um tempo afastada então eu tento gerenciar isso daí mas de vez em quando eu sinto uma culpinha lu como foi a sua preparação para gestação você teve medo em algum momento a minha preparação foi o seguinte a minha gravidez foi um blaster planejado a gente foi fazendo várias coisas que a gente queria fazer antes de ter o bebê e foi se planejando e pensando e a gente foi ticando da nossa lista quando a lista acabou a gente foi no médico então fiz todos os exames comecei a tomar vitamina e achei que engravidar rapidão não demorou tanto não tá mas é que quando a gente está no processo parece que é muito mais difícil do que foi na verdade a gente demorou uns quatro meses a faltou um outro pedaço né e você teve medo em algum momento claro morri de medo gente foi um momento assustador cara como assim eu vou ter um filho coisa louca quero muito planejei tudo mas agora que está acontecendo é louco é muito louco mal sabia eu não é que no fim das contas foi incrível foi lindo mas eu fiquei com muito medo no qual foi a fase mais difícil da gravidez para você o segundo trimestre é tipo assim você esquece que você tá grávida tudo bem você tá tranquila já passou na parte mais tensa e tal o inicinho é difícil porque eu fiquei com muito medo então eu comecei a ler sobre tudo que podia acontecer morria de medo de ter algum tipo de problema com a gravidez da gravidez interrompida por alguma alguma coisa porque tem né uma probabilidade muito alta minha mãe teve isso eu sabia disso e tal e os sintomas que eu tive da gravidez no início eram muito mais fortes eu não tive enjoo nem nada mas no início eu ficava muito cansada com qualquer coisa então assim eu ia fazer minha mala e no meio do caminho tinha que dar uma relaxada porque eu ficava muito cansado agora o final eu acho que foi pior que no início eram sintomas físicos claro que eu tava um pouco assustado um pouco tipo mas eu planejei aquilo né eu tava meio que assim tentando entender o que que eu ia viver no final eu achei minha barriga muito grande tipo tinha dificuldade de ficar sentada trabalhando então se eu ficava sentada no computador doía se eu ficasse em pé doía e se eu deitava não tinha muito uma posição boa então era desconfortável mas pior do que isso eu tava muito ansiosa eu fiquei muito muito ansiosa no momento eu não aguentava mais eu tive um negócio eu esqueci o nome mas é um é como se fosse uma alergia na minha perna minha perna empolou inteiro eu ficava coçando 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 não podia tomar remédio e era eu acho que era pura ansiedade eu acho mais difícil administrar ansiedade do que esses outros sintomas então acho que eu fosse eleger um momento pior foi esse final mas não se enganem tá eu falo assim mas a minha gravidez foi uma gravidez muito tranquilo do sonho sem nenhuma intercorrência complicada nem nada nada de ruim mas mesmo assim teve momentos tiveram momentos bem difícil teve uma que achei bonita pergunta lu você consegue descrever o seu sentimento após o parto natural eu ainda não consigo e dá para ver que eu abro um sorriso quando lembro porque primeiro que o meu parto natural ele foi uma coisa que aconteceu esse é ridículo falar isso naturalmente é que eu não me preparei para ter um parto natural eu me preparei para ter um parto humanizado mas na minha cabeça eu ia tomar uma analgesia né uma uma medicação pra dor acabou que já contei pra vocês algumas vezes a coisa foi acontecendo eu não tomei a bia nasceu na banheira sem nenhum tipo de interferência no então não doeu claro que doeu gente dói mas tanto faz a dor naquele momento sabe assim tem tanta coisa mais importante do que a dor acontecendo ali que eu não lembro da dor eu relevo que eu senti dor naquele momento porque foi tão incrível aquela coisa de eu tirar minha filha da água da gente conversar com ela de eu tá bem de eu tomar meu próprio banho sozinha de eu ficar ansiosa para ir para casa de eu não tem nenhum tipo de limitação e de eu ter feito aquilo tudo claro com todo o acompanhamento dentro de um hospital e tal mas assim fui eu eu fiz isso e eu tava com tanto medo disso e muito satisfeita de ter conseguido e eu tô sentindo assim cara se eu fiz isso eu faço qualquer coisa pergunta um pouco a pergunta não é polêmica não mas enfim como lidar com interferências na educação da bíbia por parentes que não concordam com você sabe aquela frase eu perco amigo mas eu não perco a piada eu perco parente mas eu educa minha filha tem algumas coisas que eu tenho opinião muito forte então já aconteceu por exemplo de um parente fazer um comentário homofóbico na frente da minha filha e eu ser totalmente louca tava em outro cômodo sair interpelando só que não né querido não é assim né filha porque na verdade não sei que não sei que e o parente ficar tipo mas eu preciso falar porque esse tipo de coisa vai moldar a personalidade dela sabe se ela começar a achar que falar isso é uma coisa natural e normal eu tô falhando no meu papel de mãe assim eu e o que a gente tem visões muito claras de como que a gente quer educar a bia dos nossos valores do que que é importante para nós claro que cada pessoa tem né suas crenças seu jeito e tal mas a filha é minha então sou eu que decido o que que a gente quer passar para ela e o que que não quer então se a gente vê alguma coisa que a gente não concorda mano a gente corta na hora eu não sou política com parente não 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 faço a fofa e depois não eu penso primeiro na bia depois se o parente achar ruim de qualquer coisa aí a gente discute em separado mas é eu sou muito firme assim e aí tem algumas coisas até meio bobas tipo assim aí pode dar um suquinho para ela e a gente evita dar muito suco aí eu falo ah pode ser água ai mas porque um suquinho para lá é açúcar né faz muito mal não não pode dar sabe eu não vou abrir mão das coisas que são importantes para gente para ser educada e fazer sala com parente mas essa sou eu né gente eu tenho essa desculpa de ter criado esse blog chama chata de galóia se o povo me chama de chata eu falo pois é tanto faz lua sua babá ajuda na educação da bíbia ela corrige e ensina a gente não tem mais babá a gente teve antes da bia é entrar na escola agora é quando a gente precisa de uma ajuda em alguns dias assim que a gente chama porque é uma pessoa que a gente gosta muito confia muito mas para mim o papel da babá é cuidar não é educar o papel de educar é dos pais então claro sabia fazer alguma coisa absurda tipo sei lá tá brincando com os coleguinhas e rouba o brinquedo a babá vai falar bíbia não pode não sei que no geral o papel dela é cuidar ou seja da comida brincar é trocar de roupa mas claro que sabia faz uma coisa que é claramente errado um comportamento errado ela corrige e explica se você gostava de estar grávida não o léo amava a gente nunca foi tão bem tratada quanto a minha gravidez inclusive depois que a bia nasceu eu fiquei muito brava porque tipo assim o encanto acaba mas não eu não gostava de estar grávida e tem dois motivos que na verdade é um motivo só é três talvez tá um eu sou uma pessoa naturalmente tímida claro que isso tem mudado ao longo dos anos por conta da atividade que eu levo e e acaba que muita gente me conhece eu converso com muita gente tal mas eu sou naturalmente tímida introspectiva eu não gosto de chamar atenção no lugar então assim eu entro sei lá no restaurante eu fico incomodada se eu chamo muita atenção e grávidas chamam atenção você tem uma barriga todo mundo vê todo mundo fala uma grávida hoje eu sou dessas eu vejo uma grávida e falo ah eu odiava e uma outra coisa também é que justamente por ser muito visível por ser uma situação especial às vezes a pessoa lembra da própria gravidez as pessoas se sentem no direito de dar pitaco e eu detestava os pitacos detestava era muito chato escutar um pitaco de estranhos na rua de novo eu acho que é mais ou menos pelo mesmo motivo porque eu sou uma pessoa naturalmente tímida eu não gostava de chamar atenção chamava atenção e o povo ainda vinha falar comigo e eu nem conhecia e meu Deus que vergonha e a terceira coisa é que eu não acho bonito então eu não me achava bonita me sentia feia com a barriga nunca tive aquela coisa de ai olha como eu tô plena nunca achei bonito não gosto inclusive atualmente quando fala que tá com uma cara de gravidinha eu fico muito azeda porque eu não gostava isso é polêmico né porque mulher não pode não gostar tem que achar maravilhoso Lu como fazer o enxoval tem alguma lista que não seja exagerada Lu enxoval a partir de dois anos o que realmente se usa gente sobre enxoval tem uma coisa assim que a gente quando tá grávida parece que a gente esquece as lojas continuam existindo depois que o neném nasce agora a lista é sempre exagerada sempre vai ter alguma coisa que você não vai usar porque a lista ela é generalizada né e aí cada neném tem tem a sua necessidade então teve um monte de coisa que a gente comprou ganhou sei lá a gente não usou mas também tem as mesmas coisas que eu não usei minha amiga usou com o neném dela então sempre vai ter um exagero você não conhece seu bebê agora mais difícil é principalmente quando é o primeiro né que você não conhece o seu bebê e você não conhece nenhum bebê desse jeito então você não tem tanta noção eu acho todas as listas um pouco exageradas vou te falar que eu lembro que teve uma coisa na minha lista que foi pouco e depois a gente correu para comprar quando a beira pequenininha que era macacãozinho de que depois de um pezinho sabe de manga comprida que ela usava para dormir a gente comprou alguns mas depois que ela nasceu a gente viu que a gente só usava isso eu lembro que a gente saiu comprando um monte nas lojas mas em geral é exagerado sim enxoval a partir de dois anos o que realmente se usa a história que a partir dos dois anos não é mais um bebê né então assim pode até ser que ainda esteja de na fraldinha ou no processo de desfraudar e tal mas aquelas coisinhas específicas de nenenzinho não tem né então com dois anos eu sei que assim mais coisa de alimentação então colherzinha pratinho babadora a gente não usa com a bia nessa idade mais porque ela passou a não querer que fala que é coisa de beber brinquedo de banho é muito legal nessa idade tapete para não escorregar no banho é muito legal na cidade boi é muito legal é uma coisa importante de se ter meia para andar em casa eu não gosto da história de meia para andar em casa é uma cultura do leonardo e da bibia eu sou time havaianas geralmente eu sou meio voto vencido lá em casa você acha tranquilo viajar com a pequena eu achei essa pergunta importante porque vocês sabem que a gente viaja muito com a bia e o que vocês veem aqui no canal é uma vida editada né então vocês veem a gente saindo alegre de casa a gente brincando no avião a gente no hotel achando lindo que fala hi good morning que vocês não vem perrengue quer viajar com um milhão quinhentos e cinquenta e cinco malas o xixi que é sempre na hora que não tem nenhum banheiro em volta gente é um perrengão viajar com o filho mas é o maior perrengue do universo viajar com o filho ai lu então o que você viaja gente porque é sensacional claro que é difícil mas assim é que pra mim é difícil em casa também sabe às vezes a gente sai vamos um restaurante que é meio longe xixi é difícil igual só que sei lá é difícil mas pelo menos vai conhecer um país diferente um lugar que nunca foi comer uma comida fora do seu comum viajar com filho também adaptar a viagem aos filhos né então não adianta você viajar e fazer um roteiro de viagem crente que a criança vai só ficar lá do seu lado tranquila não tem que pensar nela tem que pôr o programa pra ela tem que pensar nas coisas que ela gosta de fazer tem que dar um tempo pra brincar é fácil não é muito difícil não se enganem os blogs são editados outra pergunta que eu achei importante não é nem bem uma pergunta ela só falou assim é educação acadêmica da bia e cursos complementares inglês balé esportes achei importante falar disso porque gente ela tem três anos eu acho que tem algumas pessoas que ficam com medo do tipo de mercado de trabalho do futuro não sei que começam a pensar nisso desde muito cedo pra mim três anos a idade dela é pra brincar claro ela vai aprender um monte de coisa com a brincadeira vai o vocabulário da bia desde que ela entrou pra escola melhorou demais ela tá muito mais articulada ela tá usando palavras que ela não usava antes é muito legal de ver agora ela aprende isso cantando musiquinha lendo historinha brincando no parquinho ela não aprende isso numa educação ela tem três anos gente então assim acho que cada coisa tem seu tempo atividades extracurriculares inglês balé não sei que quero que ela faça no futuro mas é no futuro até engraçado porque hoje a gente tava passando na rua e eu vi uma escola de inglês que ela é focada acho que ela tem todas as idades mas eu sei que ela tem inglês pra mim a partir de três anos e eu sei disso porque quando eu tava grávida falei nossa minha filha super vai fazer inglês e agora eu passei por três anos que exagero gente precisa não calma sabe não tem que ser uma criança bilíngue a gente já sabe mais ou menos o tipo de escola que a gente quer que ela estude até ela se formar claro que se eu puder é dar pra ela atividades extracurriculares que sejam enriquecedoras tipo inglês vou dar alguma outra língua também penso porque e esporte acho super importante para a saúde né não é não é nem pela atividade é pela saúde mesmo todo ele vai para a natação é então assim é acho muito importante penso nisso mas não é agora ainda sabe ainda acho que ela é muito novinha você se sente culpada quando viaja para lugares e fica pensando que a bíbia poderia amar eu não me sinto culpada eu aproveito mas em geral logo depois eu levo a bíbia porque muito aconteceu ano passado a gente foi a disney me convidou eu fui para o navio da disney eu fiquei enlouquecida porque eu falei mano ela vai amar esse negócio eu preciso trazer ela então assim que a gente voltou a gente já começou a manejar a viagem pra gente ir para o navio a gente comprou a viagem convencemos meus pais e tal e fizemos a viagem eu não me sinto culpada acho que faz parte do meu trabalho viajar conhecer lugares novos passar a informação para cá mas em geral jabá funciona comigo eu sou uma das que que sou influenciada pela minha viagem lu quais são as piores dores pós-parto eu acho que vai depender muito do tipo de parto que você tiver né eu sei que a dor de uma de uma cesárea geralmente incomoda muito porque é uma cirurgia cicatrização não sei que mas eu não passei por isso eu tive um parto natural qual a pior dor o útero encolhendo de volta é como se fosse uma cólica muito forte e é tipo na primeira semana alguns dias assim depois que nem nasce geralmente quando você tá amamentando 60 sabe então dói muito é uma colicona assim porque é literalmente a contração do seu músculo né o útero tá se contraindo pra voltar ao tamanho normal não tem mais bebê lá dentro então ele pode voltar a ser pequenininho eu lembro que doeu pra caramba mas essa na minha experiência de parto né a bebida fala muito bem vocês nunca falaram igual bebê com ela como foi ensinar ela a falar eu quis falar dessa pergunta aqui porque muita gente pergunta como estimular o meu filho a ou como vocês fizeram para que ela fizesse x eu não fiz nada vocês nunca falaram como beber com ela não sabe porque eu não era boa com criança lembra que acontece no início então a minha a minha postura com a bia sempre foi assim olá mini adulto e os chefes vão provar chefe bb e eu sou quem chefe mamãe chefe papai pois é chefe luísa chefe lão chefe bebida não sou eu que não sou tem apelido né chefe luísa bebida léu chefe lú chefe lú eu acho que eu já falei com vózinha de bebê assim e babo em cima dela e trato ela como criança e inventa apelido engraçadinho faço vózinhas mas no geral quando eu estou conversando com a bia interagindo eu falo normal com ela e não sei se isso ajudou ou não mas ela foi ela realmente ela começou a falar muito cedo e eu acho que ela que ela é articulada ela fala muito bem depois da escola então melhorou pra caramba mas assim é não foi nada pensado pra isso se tem alguma coisa que a gente fez que estimulou eu não sei o que é porque eu não planejei que isso acontecesse as coisas simplesmente aconteceram dessa maneira eu não sei até que ponto que isso é saudável estimular a criança fazer coisas fora do tempo dela eu tenho muito essa crença de respeitar o tempo da criança sei lá eu acho que quando ela estiver pronta ela vai fazer as coisas sabe é meio que é o que me move desde a época do parto assim ah com quantas semanas não quando ela estiver pronta eu vou entrar em trabalho de parto não é assim o natural e assim foi desde então eu respeito muito o tempo da bia olha tem muitas perguntas da mesma pessoa que ela fala assim lu estou planejando engravidar ainda fica insegura porque trabalho em casa desculpa as mil perguntas ela perguntou várias coisas como você se programou em relação a grana e carreira para engravidar como foi conciliar a gravidez com o trabalho nos últimos meses e como é lidar com os primeiros meses da maternidade eu sou autônoma trabalho para mim mesma faço minha agenda faço minhas pautas enfim a gente já estava tentando engravidar um tempo falar que eu tenho quando eu comecei a tentar engravidar a gente falar que eu planejei como vai ser minha carreira comigo grávida planejei nada falei assim vou dar um jeito vai ficar vai dar tudo certo e deu mais ou menos eu tive algumas dificuldades com o trabalho é enquanto eu estava grávida tipo assim eu ficava um pouco insegura de viajar sozinha eu gente eu tive uma memória ridícula eu esquecia tudo gravar vídeo era um parto porque eu esqueci o que eu ia falar os meninos da edição sofreram muito nessa época porque eu começava a falar assim então quando eu estava grávida então isso também atrapalhou um pouco mas assim eu simplesmente continuei como se eu não estivesse grávida a gente viajou gravou uma temporada de chefe chata fora voltou não sei o que eu fiz uma coisa errada que eu não planejei a minha licença maternidade e me ferrei muito muito já falei isso no outro vídeo eu planejaria minha licença maternidade adiantaria o meu trabalho eu poderia ter deixado o vídeo gravado mas eu tentei fazer isso na verdade mas aí eu fui empurrando com a barriga literalmente fui empurrando com a barriga falando lá mas é me ferrei como foi conciliar a gravidez com o trabalho nos últimos meses o meu trabalho não é um trabalho que me exige um esforço físico né de ficar em pé muitas horas às vezes dependendo da gravação até exigia mas eu comprei uma cinta que ajudava é muito interno é muito sei lá eu no computador ou eu aqui falando com vocês ou eu fazendo uma foto e tal eu tive algumas coisas tipo eu tinha dor na barriga quando eu ficava muito tempo sentada e muito tempo em pé então eu tinha que trabalhar picado de tempos em tempos eu tinha que parar para deitar um pouco para parar de doer para eu conseguir continuar gravação também tinha que ser uns pouquinhos eu tinha que pôr o pé para cima um pouco não é que eu inchava mas doía sabe tudo doía agora fora isso vida normal gente claro depende da sua atividade depende se a sua gravidez é uma gravidez sem risco sem nenhuma intercorrência eu tive essa sorte então eu consegui fazer isso até o final se você tiver uma gravidez saudável tranquilo você vai conseguir trabalhar até o final é se a sua atividade profissional não for algo que te exija muito né fisicamente e tal como lidar com os primeiros meses da maternidade então já falei sobre isso um pouquinho aqui tem um vídeo com a Flávia Calina sobre puerpério eu falei um pouco disso no último vídeo mas é muito difícil momento mais difícil da minha vida muito complicado eu não vou falar mais que eu já falei muito sobre isso assista o outro vídeo que tá aqui a uma pergunta que eu achei muito importante no outro vídeo eu fui um pouco mal interpretado talvez eu tenho interpretado uma uma pergunta a primeira pergunta do primeiro vídeo era assim o que você acha sobre o dizer não para os filhos o medo dos pais de hoje de traumatizar os filhos por falar não e aí eu percebi que talvez eu tenho interpretado errado a pessoa porque eu não respondi aquilo pensando em disciplina positiva por exemplo que é uma corrente que é defende que você deve usar menos a palavra não eu já vi alguns pedagogos falando que a a criança não registra essa palavra então ela registra o comportamento negativo que vem depois do não entende então se você ao invés de falar o não você sugerir o comportamento correto teoricamente tem muito mais sucesso Lu, você usa disciplina positiva? Não, nunca li tanto sobre isso pra saber mas eu concordo com essa história de que falar não demais não dá resultado se você começa a falar não, não, não você não tem um comportamento positivo da criança por conta disso então muitas vezes eu evito sim o uso da palavra não é que eu evito a atitude de corrigir ou de direcionar pra um comportamento mais adequado é que eu acho que é mais inteligente usar uma outra forma de falar, exatamente então eu acho que talvez na outra vez eu tenha ficado, tenha sido um pouco mal interpretada tão mal interpretada que teve um comentário que eu achei até tipo, uou, calma que falava tipo assim, meio que defendendo muito essa corrente da disciplina positiva porque existe falando um pouco disso, inclusive pais que falam não tendem a bater mais nos filhos eu falei, calma querida, o que é isso? Não é assim. Por que eu tô falando disso? Porque a pergunta aqui é, você já explodiu e gritou com a sua filha? Chegou a bater? Nunca, nunca vou bater na minha filha. Eu não acredito em bater em criança, aliás eu não acredito em bater em ninguém, né? A gente não sai por aí agredindo ninguém quanto mais uma criança porque eu acho que como eu confundi na hora de responder a outra pergunta, talvez você tenha tido uma impressão errada de como eu acredito em educar a minha filha não dá, não dá. Eu acho terrível, é o tipo de coisa que se eu vejo acontecendo perto de mim eu não consigo nem processar porque eu acho que é covardia pura, não é educar você ultrapassa o seu limite, não consegue se segurar e você esquece que você é o adulto da relação e tem um comportamento totalmente infantil radical, enfim, eu sou muito... Mas você já chegou a gritar e explodir com a sua filha? Já, já perdi a paciência quando esse tipo de coisa acontece a gente geralmente se arrepende no instante seguinte, começa a se sentir a pior pessoa do mundo e eu peço desculpas porque eu acho que eu não posso ensinar um comportamento errado pra ela e pra mim perder a paciência, gritar e explodir é um comportamento errado você está tendo uma discussão entre adultos você começa a gritar e a tentar levantar sua voz você está errado, ninguém chega a lugar nenhum assim e com criança muito menos, e com criança ainda é um pouco pior ou muito pior, e eu acho que isso pode gerar uma insegurança na criança também sabe, poxa, minha mãe, por que ela está me agredindo? é verbalmente, é com um tom de voz, mas eu acho que é uma agressão então, já aconteceu sim, eu me sinto muito mal quando acontece peço desculpas, falo, filha, você me desculpa, você viu que a mamãe perdeu a paciência? a mamãe não fica feliz quando isso acontece, eu vou tentar não fazer isso mais eu acho importante que ela entenda que isso é um comportamento errado é humano, né gente? A gente perde a paciência às vezes mas eu me policio muito pra tentar fazer com que isso não aconteça com a Bia porque eu não quero ensinar isso pra ela, é errado tem umas perguntas que não dá pra entender Lua, a Bia nunca fica doente? é claro que ela fica doente, gente ai, fica, eu levo no médico, toma antibiótico, toma xarope, faz vaporização claro, já tirou sangue pra fazer exame, já tirou chapinha de pulmão tudo, fica doente gente, vocês tem que entender que o que vocês veem aqui é 15 segundos, 30 segundos da vida vocês acham que eu vou ficar postando minha filha doente? não, alguém gosta de aparecer doente? tadinha, não, tá lá se recuperando claro que ela fica doente é uma pergunta importante, porque eu também falei muito disso nos comentários do vídeo anterior Lu, me sinto egoíço e não sei se conseguiria colocar o meu filho em primeiro lugar pra tudo como foi pra você? você não tem que colocar o seu filho em primeiro lugar pra tudo você tem que colocar o seu filho como uma das prioridades da sua vida? tem, em muitos momentos ele vai ser a prioridade? vai, principalmente pequenininho, que precisa mais de você, da sua presença, da sua atenção eu tô vivendo a minha vida, a Bia tá vivendo a vida dela, o Léo tá vivendo a vida dele nós somos três pessoas diferentes e eu acho que a gente tem que ter o cuidado de não se anular e de não perder tudo que é importante pra gente pra se dedicar a outra pessoa isso não é só filho, é filho, é marido, é trabalho, sei lá, o que for então tem muitos momentos em que a minha prioridade é outra coisa tem momentos na minha vida que a minha prioridade é meu casamento tem momentos na vida que a minha prioridade sou eu tem momentos na vida que a minha prioridade é minha carreira ah, mas então você não pensa na sua filha penso nela, mas eu também penso nessas outras coisas tem momentos que essas outras coisas são mais importantes por que eu tô falando isso? porque eu vi muitos comentários no último vídeo falando sobre egoísmo as pessoas me acham egoísta e eu acho isso de um mau caratismo da nossa sociedade incrível porque a mãe que não pensa só no filho é egoísta eu acho um absurdo o pai não tem que pensar só no filho o pai pode trabalhar, o pai pode viajar agora vai sair sozinha sem seu filho pra você ver se não vai ser a primeira coisa que vão te perguntar inclusive outras mulheres então eu acho que a gente tem que parar de pensar que a mãe pensar em outras coisas além do filho é egoísmo não é egoísmo não, é ser humana, é ser mulher é não se anular totalmente e não esquecer todos os outros aspectos da vida dela porque ela virou mãe não é porque ela pensa em outras coisas que o filho não é importante não ele é assim só que ela é uma pessoa completa ela tem muitos interesses e muitas facetas então não é egoísmo não fica se sentindo egoísta você é normal e esse sentimento, essa culpa ai, eu tô me sentindo egoísta, tô culpada, não sei o que isso foi imposto pra gente desde que a gente nasceu eu acho que o nosso papel como mãe é inclusive não impor isso pros nossos filhos é não ficar perguntando você vai ter filhinho, você vai casar, você vai não vamos moldar os nossos filhos a nada vamos deixar eles livres pra eles escolherem as coisas que eles querem ser os objetivos da vida deles não vamos podar as crianças nos interesses delas pra tentar encaixar eles em caixinhas por mais que eu tenha sido criada num ambiente super eu ia falar super liberal mas ai parece que lá em casa era uma loucura, né mas no sentido de que minha mãe tem uma profissão ela é formada, sempre trabalhou fora os dois, meus pais viajavam os dois eu ainda sinto isso em mim a pressão social é muito grande então eu acho que o nosso papel enquanto sociedade é tentar fazer com que a próxima geração não se sinta assim porque tá errado a pessoa é mulher, mãe, esposa sei lá funcionária de alguém é isso aí, ela não é uma coisa só não eu acho que a gente precisa começar a mudar um pouco esse estigma da culpa materna porque só faz a gente se sentir mal não faz bem pra ninguém as vezes a Bia chega e fala assim papai eu quero casar com você filha, quem disse que você tem que casar? primeiro que criança não casa depois você tem tanto de coisa pra fazer as nossas respostas nessas horas é sempre assim mesmo tipo, ah eu vou casar com você vai filha, ah mas olha, criança não casa né que eu também acho importante a gente tirar essa sexualização das crianças mas filha, tem muito tempo que você pode querer não casar você pode querer casar com outra pessoa não pensa nisso não, vamos brincar vamos tentar abrir a cabecinha das nossas crianças pra eles não sofrerem com as coisas que a gente sofre também né esse foi mais um vídeo respondendo perguntas sobre maternidade esse foi muito mais longo do que o outro espero que vocês tenham curtido se você gostou deixa o seu like compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que também é mãe um beijo, até a próxima